Pequeno Jens, você vai voltar? É melhor ir nos andando porque eu não vou perder a votação do mob. Só espero que os novos mobs não sejam oxis. O que é que foi isso? Espere, esses são pinguins. Olha, tem até um bebê. Os pinguins vivem no bioma, na costa pedregosa, e são super amigáveis, então não tenha medo se eles vierem zerolar. Os pinguins são um pouco desajeitados em terra, mas são nadadores elegantes. Os pinguins também podem ajudar o seu barco a viajar mais rápido, o que eu definitivamente poderia usar agora. Com licença, pinguins, vocês acham que poderiam me ajudar a chegar ao Minecraft Live, ao tempo da votação? Você quer que o pinguim entre no Minecraft? A votação começa no dia 13 de outubro, às 2 da tarde, no horário de Brasília, e você terá 48 horas para votar. A votação começa no dia 13 de outubro, às 2 da tarde, no horário de Brasília, e você terá 48 horas para votar.